Música Além da tradicional sessão ordinária, na última terça-feira foram realizadas também duas sessões extraordinárias. Três projetos de lei estavam na pauta. O mais polêmico fixava o salário do próximo prefeito em pouco mais de R$ 24.500. Um jornal da cidade noticiou que o valor significava um reajuste de quase 17% nos vencimentos. Irritados, alguns vereadores foram à tribuna e fizeram questão de ressaltar que havia um equívoco na reportagem. Hoje nós temos a sessão extraordinária, onde nós teremos que enfrentar a análise, apreciação e votação de alguns projetos dos quais são relevantes e não desmerecendo os demais. Eu poderia destacar, na minha fala, esse projeto 2188-2016, que fixa para a legislatura vindoura os subsídios do prefeito, secretário, vice-prefeito e os respectivos coordenadores. A legislação impõe que sempre a legislatura atual fixe os vencimentos, ou seja, o salário da próxima legislatura. E para respeitar a moralidade, os bons princípios, que isso seja fixado antes das eleições. Isso está, inclusive, explícito no nosso regimento interno. Cumprindo a lei, cumprindo a lei, aliás, Vossa Excelência, na condução dos trabalhos dessa Casa, como presidente, apresentou proposta de lei fixando para a próxima legislatura esses valores. Que valores são esses? São exatamente os valores que hoje é praticado. Exatamente. Está se mantendo os atuais valores. Não está havendo reajuste. Por isso que eu venho usar da tribuna, porque eu fiquei muito incomodado quando o jornal Folha Metropolitana, na data de hoje, de forma equivocada, sem analisar os fatos, afirma que esta Casa está promovendo o reajuste dos salários do próximo prefeito, secretário e o adjunto, como também o vice-prefeito, em 16%. Isso não é verdadeiro. O nosso Partido Democrata não compactuaria, como não compactua com esta situação. O democrata entende que o valor tem que ser mantido da forma que hoje vem sendo praticado, tal qual iniciou-se em 2013. Não há o porquê de qualquer espécie de reajuste. Então, para deixar bem claro, este projeto, ora apresentado por V. Exª em nome da Casa, não contempla nenhum reajuste. Simplesmente está pegando os valores de 2016 e transpassando para 2017, porque nós somos obrigados a, em cada legislatura, transferir os valores para o ano seguinte, para os quatro anos seguintes. Então, eu acho que a Folha Metropolitana, pelo seu dever de informação, comportaria, se for o caso, retificar sua informação levada ao público dessa cidade, aos munícipes, porque a informação ali apresentada está equivocada. Sr. Presidente, o projeto em questão, a nossa Comissão de Constituição e Justiça se reuniu na data de hoje, analisou mesmo, entendeu que tem algumas divergências na redação final. Nós fizemos um memorando, encaminhando para V. Exª para alguma retificação que não altera a essência do projeto. Então, eu afirmo e reafirmo que o parecer não vai estar pronto desse projeto, porque comporta algumas retificações e, se for o caso, V. Exª poderá, para as próximas sessões, pautá-lo para votação. Mas, na data de hoje, a Comissão de Constituição e Justiça não conseguiu liberar o parecer, por conta das dúvidas que existem na redação final do mesmo, não diz respeito ao valor que é fixado, mas algumas dúvidas técnicas. Então, entendemos por bem não liberar o parecer, por esta razão, mas, de qualquer forma, eu me senti no direito, na obrigação de vir aqui, sustentar essa situação, porque não está havendo reajuste. Simplesmente está se congelando, no português correto, está se congelando para 2017, até 2020, os mesmos valores que são praticados atualmente. Então, mais uma vez, o jornal Folha Metropolitana, o seu jornalista responsável por essa matéria, se equivocou. Então, eu acho que caberia, da parte deles, uma retificação a respeito. Neste momento, eu apenas queria deixar claro também, a todos os vereadores, a todas as pessoas que nos assistem, a toda a população de Guarulhos, pois, ontem, quando recebi a ligação do jornal Folha Metropolitana, eu havia dito que nós, eu como presidente desta casa, não teríamos aumento para o prefeito. Ou seja, iríamos somente fixar, porque, conforme a lei orgânica do município, e isso já é sabido de todos, que nós, vereadores desta casa, precisamos fixar para a lei, para a legislatura posterior. Então, sendo assim, eu queria deixar claro a todas as pessoas que este vereador, presidente da Câmara Municipal de Guarulhos, Jamais falha isso, até porque, na semana passada, o vereador, doutor Lárcio Sandes, também trouxe uma lei federal, de 97, que, na realidade, nós não podemos, em período eleitoral, aumentar ou diminuir salário. Então, eu fico, assim, chateado, porque as pessoas, muitas vezes, começam a fomentar algumas coisas que não existem. E hoje, eu recebi muitas ligações de alguns professores, dizendo, Jesus, não houve aumento para nós, porque aumento para professor. E eu disse aos professores, professores, jamais isso acontecerá, não é aumento, é somente fixando o salário do prefeito para a próxima legislatura. Mas, bem como já disse aqui, o vereador doutor Lárcio Sandes, também o vereador Edmilson Souza, que, na realidade, vamos tentar rever aí, para que possamos, depois, posterior, aí, voltar. Mas, fique bem claro, que não existe aumento, e sim, fixação do salário, que será, exatamente, o salário atual do prefeito. Alguns vereadores também preferiram analisar melhor o projeto, antes de colocá-lo em votação. No contexto, até os professores foram lembrados. Eu estive fazendo uma leitura aqui, atenta, e, de fato, o texto, da forma que está, ele passa uma mensagem ruim para a cidade, na minha opinião. Eu acho que essa casa, como é de autoria dessa casa, o projeto de lei, eu acho que a gente devesse não discuti-lo hoje, para que a gente amadurecesse, porque a posição deste vereador, respeito à posição de todo mundo, é que nós acabamos de sair, aqui, de um processo de mais de 12 dias, 12 ou 14 dias de greve, dos trabalhadores da educação, dos professores. E onde, nesta greve, e no acordo na Justiça do Trabalho, se ficou que ia jogar para frente, de forma parcelada, o que se deve a esses professores, a esses educadores, que têm o legítimo direito de fazer greve, têm o legítimo direito de receber aquilo que lhe é de direito. Porém, foi jogado para frente, foi parcelado com uma inclusão de um termo lá, dizendo que, verificando a situação financeira do município. Então, não se sabe nem se vai conseguir ter vitória, do ponto de vista de receberem, nos próximos meses. Então, o que eu pediria aqui? Se, para os educadores, para os professores, nós vamos verificar a situação do município, penso eu que a gente devesse ter calma em relação aos subsídios, mesmo que os subsídios ficassem nos mesmos valores. Eu acho que qualquer possibilidade de reajuste desses subsídios vão contra o que as pessoas que vieram aqui, a comissão que este vereador participou, de receber os educadores aqui. Ou seja, eu acho que a gente tem tempo para amadurecer, para discutir isso, e eu gostaria aqui, enquanto educador, enquanto professor, vincular a decisão disso, a decisão do pagamento dos professores e dos educadores. Pode parecer que uma coisa não tenha nada a ver com a outra, mas tem. Porque se nós estamos falando de recurso público, para mesmo que seja manter ou reajustar o salário do próximo prefeito, dos secretários, dos coordenadores, eu gostaria que isso estivesse diretamente ligado a resolver primeiro o problema que nós temos que resolver, que é o dinheiro que se deve aos educadores, aos professores, que fizeram uma justa greve, que fizeram uma luta bonita na cidade, e assim que resolvermos, a gente decide como é que nós vamos fazer para o próximo período. Essa é a minha opinião. Muito obrigado. Com a polêmica estabelecida, a medida sequer chegou a ser deliberada para as comissões. Por 16 votos contra 7, a proposta foi arquivada e agora deverá ser reapresentada. Alguns parlamentares demonstraram irritação com o resultado da votação. Senhor presidente, precisa ficar muito claro isso aí, porque fica meio constrangedor para casa, para quem está votando sim. Porque trata-se, para as pessoas lá fora, trata-se de aumento para o senhor prefeito, o senhor secretário. Eu gostaria de deixar claro... Não existe. Que não há nenhum aumento, simplesmente está ratificando um valor que já vinha sido corrigido anualmente, através, entendeu, da infração. Então, portanto, deixar claro, porque fica meio constrangedor nós estarmos votando sim, e uma boa parte votando não, porque houve a manifestação, muito bem explicada, dessa tribuna, através do vereador Laércio Sandes, que não caberia ao executivo mandar um projeto reduzindo o próprio salário, que caberia à mesa da Câmara. Muito bem colocado pelo vereador Laércio Sandes na sessão passada. Então, gostaria de deixar claro que não há nenhum, nenhuma manifestação de aumento salarial. Sim, porque isso ele já vem, esse valor ele já vem recebendo desde maio, devido às correções anuais, ano a ano. Então, portanto, fique bem claro isso aí, porque houve um equívoco que deveria ser feito na legislatura anterior, que é feito o aumento do subsídio de 4 e 4 anos para o exercício, para o exercício não, para o mandato seguinte, e isso não foi observado, razão pela qual foi feita a correção infracionária anualmente. Então, portanto, não há nenhum tipo de aumento de subsídio. Para mim, extremamente absurda essa votação. Também acho. Porque esta casa tem a obrigação, não tem a faculdade, os vereadores dessa casa tem a obrigação de fixar o subsídio para a próxima legislatura, seja de 100 reais, seja de 10 mil reais ou seja de 20 mil reais. Agora, com devida venda, devido respeito a todos, eu acho que não prestaram atenção do que nós estávamos votando. Que nós não estamos votando o projeto em si, nós estamos deliberando, aceitando a entrada desse projeto na casa para discutir nas comissões correspondentes. Isso vai obrigar a V. Exª a reapresentar o projeto. Então, isso é um desserviço aos interesses públicos, aos interesses da casa, especialmente a nós que estamos aqui para trabalhar. Agora, me dizer que eu sou contra o projeto, então, altere a lei orgânica, altere o regimento interno, aí eu concordo. Mas, enquanto a legislação está em vigor, não tem porque nós nos furtarmos da mesma. Eu acho que nós precisamos, em certas situações, fazer a reunião dos líderes de partidários aqui, se for o caso, e avançar sobre determinadas situações. Porque, como muito bem falou o Paulo Sérgio, a questão aqui se torna muito, muito constrangedora. Porque a gente delibera pelo sim, outros deliberam pelo não, e o público que está lá em casa está pensando que a gente está votando no projeto diretamente ou não. Quando, na verdade, nós não estamos votando é nada. Nós só estamos dizendo, aceita a discussão desse projeto ou não aceita. Só que agora, nós temos uma vacância. A legislação, eu falei na última sessão, a legislação nos impõe. Não é que nos dá a faculdade. E nós vamos ter que enfrentar essa questão, queira bem ou queira não, pela frente novamente. Então, eu acho que foi um desserviço, um desserviço ao interesse legislativo, ao interesse dos munícipes e aos interesses da cidade. Porque, pelo que eu saiba, a própria legislação, a própria Constituição Federal, que impõe a moralidade, ela impõe que ninguém pode trabalhar de forma voluntária. E sequer um prefeito, um secretário, um vereador, será dessa forma, de forma gratuita. Toda contratação com serviço público é de forma onerosa. E nós não podemos deixar de fixar o subsídio para a próxima legislatura. Por mais que estejam criticando aí que nós vamos estar dando aumento, isso não é verdade. Eu já falei aqui e repito, não tem aumento. Simplesmente, estamos fixando os valores atuais para a próxima legislatura. Agora, o que não pode, a gente cair no calor da emoção e praticar um desserviço, como ocorreu nesse momento. Eu endosso aqui as palavras do vereador Lércio Sandras. Na votação, inicialmente, na deliberação, eu votei sim. Posteriormente, a bancada do PT, alguns vereadores votando não. Eu não entendi qual o motivo da bancada dos vereadores do PT votando não. Aí pedi para a V. Exª registrar meu voto não, mas nós alteramos. Posteriormente, meu voto foi registrado como sim. Eu votei no terminal. Não sei qual o motivo, talvez o PT saiba que já vai perder a eleição, o próximo prefeito não será do PT. E eles querem, é verdade. Vai perder a eleição? Vai. O telespectador está em casa assistindo a TV Câmara. E o que nós estamos fazendo é uma obrigação do Legislativo que é fixar o subsídio do prefeito e secretário para a próxima legislatura, que é a função dos vereadores. Está na Constituição, está na lei orgânica. E a bancada do PT votando contra. Então, eu acho correto que o doutor Lair Sander, nosso calzídico, fez as colocações aqui, excelente advogado, conhecedor da Constituição, conhecedor da lei orgânica, é obrigação nossa e terá que apresentar um novo projeto, sim, para fixar o subsídio. Agora, nós, enquanto parlamentares, nós não podemos jogar para a torcida, ficar pensando no desgaste político, porque os jornais vão falar amanhã. Se os jornais falarem, vão estar faltando com a verdade, porque a Câmara não está dando aumento ao prefeito, é zero de aumento, está fixando o salário que é hoje para o próximo mandato, para o próximo quadrieno, pessoal, dos quatro anos, que é ajustado de acordo com o salário do funcionalismo. Então, demos, quando eu falo que nós demos uma barrigada, foi rejeitado a deliberação. Então, o Legislativo Guarulhense deu uma barrigada no linguajar jurídico, o pastor João Barbosa. Nós teremos que representar, a mesa tem que representar o projeto e nós deliberarmos e fixarmos, sim, o subsídio do senhor prefeito para a próxima legislatura. No entanto, um dos vereadores defendeu que o projeto seja refeito, com a fixação do salário do prefeito reduzido em 10%, como queria o Executivo. Ou seja, basta que o valor fixado seja menor. O novo salário ficaria em pouco mais de R$ 22 mil. Eu já disse, expliquei meu posicionamento aqui, que é de forma muito clara. Nós temos pendências a serem resolvidas com os educadores. Eu acho que seria de bom tom e um bom sinal dessa casa, nós resolvermos, porque isso está no indicativo do Tribunal do Trabalho que recebeu a comissão de trabalhadores, de trabalhadoras e a Prefeitura para negociar. Naquela negociação, eu achei muito estranho se colocar uma regra que vai verificar o caixa da Prefeitura futuramente para saber se parcela, se joga para frente ou não. como a gente vai ter coragem de encarar os educadores dizendo, nós estamos resolvendo um problema, mesmo que ele não gere, seu presidente, um reajuste. Nós tivemos nessa casa um projeto do próprio Executivo solicitando a redução em 10%. O próprio Executivo mandou para cá para reduzir. Por isso que eu votei contra a deliberação do projeto, porque eu acho que a gente pode elaborar um outro. O outro projeto nós podemos acatar a redução no salário do prefeito, dos secretários de 10%. Acata a redução de 10% e coloca no projeto. Porque nós não estamos aqui comprando briga com ninguém. Se for preciso comprar briga, compramos, porque essa casa tem que dar um exemplo para a população. Aqueles que nos ouvem, aqueles que nos assistem, precisa que tenhamos um gesto. E qual que é esse gesto? Diminui em 10% conforme a proposta anterior e cria-se um novo projeto reduzindo. Nós vamos dar um sinal para casa, um sinal para os educadores que estão penando para receber aquilo que é um direito deles. Essa é a minha posição enquanto vereador, enquanto educador. A gente não pode deixar de registrar. Todos me conhecem pela minha postura. Eu nunca fui aqui de fugir do debate. Do mais simples ao mais polêmico. Então, categoricamente, eu digo, é possível a casa elaborar um projeto que não seja esse. Para que nós vamos fazer um substitutivo se a gente pode elaborar um projeto novo? Colocando nos subsídios 10% a menos, como foi feito. Trata-se de uma redução de salário? Trata-se de uma redução de salário. Mas nós estamos reduzindo para poder cumprir e honrar os compromissos com aqueles trabalhadoras e trabalhadoras que estiveram nessa casa e que mobilizaram a cidade durante 15 dias. O projeto, que estabelecia um percentual mínimo de cargos comissionados a serem ocupados por servidores efetivos aqui na Câmara, foi deliberado para as comissões. E uma proposta que tratava de nomenclatura de praça foi aprovada e segue para a sanção do prefeito. A íntegra da sessão você pode conferir em nossos canais de comunicação. Legenda Adriana Zanotto